Então tá, então vamos adiante, porque, na verdade, a gente vai falando, falando, né, já são 9h15 e a gente tá no Drana, tem mais três, a gente nem relacionou eles, mas vamos lá, que aí tem pano pra manga, né, dá pra gente ficar um curso inteiro. Então cada um dos setores vai ter uma parte dessa verdade, digamos assim, né, uma parte do elefante ali, que é o Vata, né, que é o todo. Vamos passar, então, para agora o Samana, que vai equilibrar a parte de cima com a parte de baixo. Então o Samana vai fazer esse meio campo ali. Então, Samana, aqui a gente já começa a causar, né, bem estilo Namastê. Então, como é que é o movimento do Samana? Eu não consegui colocar uma imagem do movimento da máquina de lavar, eu não consegui imagem desse movimento da máquina de lavar. Então o espiral, de certa forma, é o mais próximo que a gente consegue chegar nesse movimento de ficar batendo a coisa, né, que não é uma energia centrífuga. É uma energia que ela vai, né, pra dentro, pra fora, pra um lado, pro outro. É essa coisa, né, de tchoc-tchoc, né? Mas aí o que que acontece? O Samana, ele ativa e harmoniza o metabolismo do Agni. É como, assim, ele dá esse sopro adequado pro Agni funcionar. Ele harmoniza o Agni, nem de mais, nem de menos, né? E ele também dá esse movimento pra conseguir ir batendo, de certa forma, batendo as coisas, né, e desintegrando as partículas, quebrando, né? Aquilo que entra como nutrição, ele vai sendo quebrado pelo Agni e precisa de um movimento, de uma intensidade, de uma harmonia pra isso. Então, o Samana, ele vai ajudar nesse processo, ele vai ser o responsável por ativar e harmonizar esse metabolismo do Agni. Ele vai ter como centro, então, claro, o nosso centro digestivo, que aí tá ligado ao Manipura Chakra, né? Essa região central do corpo, que é a sede do Jyatar Agni, né, né? Esse Agni central. Só que o Agni central, ele é um dos Agni, claro que ele é o grande regente, mas a gente tem Agni no corpo inteiro. A gente tem Agni em todos os tecidos, a gente tem Agni em todas as células. Então, por isso que eu botei aí o Agnizinho, em todas as células, vai ter Samana, vai. Em todas as células vai ter uma expansão desse movimento. Então, a regência dele, digamos assim, o centro, é no centro do corpo, mas ele tem essa permeabilidade, digamos assim, no corpo inteiro, né? Porque ele rege esse ativar, esse metabolismo do Agni em todos os lugares onde tem Agni. Ele significa o ar vital que equilibra. Então, quais são as funções dele? Então, tonifique e harmonize o Agni central no sistema digestivo, presente também em todos os tecidos, como eu estava falando. E é isso que vai nos dar em termos de sintomas. Vai nos dar uma fome certa na hora certa. E também uma manutenção do apetite quando a gente começa a comer. Então, não é aquela coisa assim, ai, tô com fome, aí dei duas garfadas, ai, passou a fome, pronto. Então, essa coisa de que o Agni não tá tonificado o suficiente, né? Então, e a fome certa, aí, de acordo com os horários, a gente... Porque o Agni, ele deveria seguir o fluxo do sol, né? Então, o Agni, ele tem um ritmo bem preciso que a gente deveria ter se ele tá em harmonia com os ciclos, né? Então, fome certa na hora certa significa que Samana tá equilibrando adequadamente o processo. Ele é a força nervosa que apoia a digestão e assimilação. Então, aqui nesse caso, depois a gente vai ver isso mais em desequilíbrio, né? Que aí, por que a força nervosa? Porque a gente pode ter indigestão por ansiedade, enfim, vários aspectos. A gente come sem fome, aí tem vários aspectos aí que isso não tá regulado, né? Então, aí você não reconhece direito a fome, o organismo tá meio bagunçado, emburreceu ali o processo do Agni. E aí a gente pode ter problemas digestivos que não são por falta de acidez, não são por falta de aspectos, por exemplo, do pita, são por falta dessa regência de Samana, né? Ele atua em todos os órgãos pra facilitar o metabolismo de nutrientes, ar, água. Então, só pra gente ampliar essa coisa de que não é só no centro do nosso sistema digestivo, né? Mas ele rege esse metabolismo de uma forma mais ampla. E ele também vai ser responsável por separar, né? Fazer esse movimento de separação do joio e do trigo. Então, ele vai separar o que é pra ir pros tecidos, pra nutrição, e o que é pra ser excretado. Então, ele vai ajudar a formar os malás. Então, aqui ele vai estar atuando, de certa forma, junto com a pana e também com o viana, pra ajudar a separar os resíduos e formar as excretas, e formar essas eliminações, né? Ali, como eu falei, ele equilibra a parte de cima com a parte de baixo. No yoga, a gente faz muito esse movimento, o pranayama. Traz o prana, ativa o centro, e aí elimina, enfim, essa conexão de prana e a pana no meio, tonificando o agne, né? Tá relacionado ao Manipura Chakra. E aí, a gente vai ver também questões de que ele traz vitalidade. Porque, claro, né? Tá relacionado a todo o processo metabólico, todo o processo do agne, né? Então, vigor, coragem, energia equilibrada. Vários aspectos aí, nesse sentido mais sutil. Desequilíbrios do Samana. Problemas no agne, falta de apetite, dificuldade pra reconhecer fome e fazer boas escolhas alimentares, dificuldade de reconhecer o que é fome, o que é vontade de comer, indigestão nervosa, sede excessiva, sudação excessiva e insuficiente. Porque ele também, nesse processo, ele vai atuar em vários... Nessa coparticipação, digamos assim, pra formar os malás, ele vai, daí, se tiver com problemas, vai ter problema nos malás, né? Vai ter problemas nas excretas. Então, problemas no suor, problemas no xixi, problemas no... Também pode ter problemas ali no cocô, enfim. Baixa contagem de espermatozoides e infertilidade. Esse também é um outro aspecto. Baixa vitalidade, fragilidade física e emocional. E desequilíbrio entre prana e apana, né? Então, como ele faz esse meio de campo, a gente vai ter desequilíbrio entre essas duas polaridades. Esses dois polos, digamos assim, no corpo. Tônicos pro Samana. Cuidar da qualidade dos alimentos, como a gente já falou lá no Prana, mas aqui também, novamente. Mas aqui tem um detalhe mais específico do Samana. Que ele é assim... Como ele tá harmonizando o Agni, aqui o mais importante é a gente cuidar do processo de comer. Então, como que a gente tá comendo? A gente tá comendo com atenção, com concentração, ajudando esse processo a acontecer? Ou a gente tá comendo e a gente tá dispersando do Samana e levando lá pro Prana? Ou levando pro Viana? Ou levando... A gente tá comendo e aí liga a TV, sabe? E aí fica aquela coisa, assim, né? Então, a regência acaba sendo enfraquecida. Então, de que forma que a gente tá comendo? A gente tá comendo e falando? A gente tá comendo e fazendo uma reunião? Então, como que a gente tá dando atenção a isso? Aqui é uma coisa importante. Aí entra vários outros aspectos também, sei lá, jejuns prolongados. Pode entrar muitas coisas aqui que a gente pode também considerar que também vão influenciar aqui o processo. tonificadores do Agni, né? Que a gente chama de Agni Dipana. Podem ser usados. Aí tem vários tipos, né? O que vocês costumam usar? Vocês usam alguma coisa de Agni Dipana? Nem gengibre, gente? É que eu esqueci o que é Agni Dipa, na verdade. É, são ativadores de Agni. São elementos que a gente usa pra ativar a Agni. Então, por exemplo, quando você na comida põe gengibre, põe limão, rega a comida com limão ou comer, faz um... faz um chá, por exemplo, pra aumentar o Agni, ativar mais o Agni. Ah, eu tô com o Agni meio fraco, vou fazer um chazinho, sei lá, de... Agora tá friozinho, vou fazer um chazinho de canela com erva doce. Canela com erva doce, não. Vou fazer um chá de canela com um pouquinho de cravo, uma pitadinha de cravo. Isso vai... É um Agni Dipana. Ele ativa. Quase todos os temperos, eles têm essa função de ativar o Agni. É a grande magia das especiarias, é trabalhar a ativação do Agni, né? Mas a gente pode ter, às vezes, receitas mais específicas pra dar ali uma bombadinha. Ok? Ah, então, ativadores do Agni, que são os Agni Dipana. Pra Nayama, intensificadores, purificadores, harmonizadores de energia. Aqui eu não consegui uma palavra, porque podia ser diferentes formas, né? Então, às vezes, precisa intensificar, às vezes, precisa purificar, intensificar, purificar. Às vezes, precisa harmonizar, tipo um Nadi Shodhana. Então, aí depende do que está precisando, né? O Kapalabhati é aquele bem forte, né? De fazer um bombeamento, né? E Nadi Shodhana é essa harmonização dos dois lados. Porque ele exatamente harmoniza, né? As polaridades do corpo. Asana com foco em torções. Então, toda a torção, toda vez que a gente está, de certa forma, pressionando essa região central, essa região, né? sede do Agni, a gente está intensificando ali, né? O foco naquela região e vai estar tonificando o Agni. Ações de equilíbrio energético, de forma em geral, também vão ajudar aí. Aí depende do caso, né? Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o Namastê. Ações de equilíbrio